Na coletiva pós-jogo, teve uma pergunta pro Kuka, do nosso querido Vicenzo Dalicani, que ele pergunta sobre qual estratégia o Kuka vem gostando mais, basicamente é isso. Se é uma estratégia de um jogo mais cadenciado, ou se é uma estratégia de um jogo mais acelerado, tendo esses três pontas, Canobio por dentro, Coede por um lado, Julimar pelo outro. E o Kuka, ele dá uma esquivada, ele fala basicamente que você ter maneiras de se jogar diferente é importante e que você precisa saber valorizar essas formas de jogar, você precisa valorizar essa forma de conduzir uma partida com um repertório tático, um repertório estratégico que não te torne um time imprevisível. E eu concordo com o Kuka. Eu acho que tem muito mérito quando você, em pouco tempo, faz uma equipe de futebol se sentir confortável jogando, tanto em um jogo mais acelerado, quanto em um jogo mais cadenciado. E eu acho que isso não é fácil pensando na perspectiva do treinador. Eu acho que na perspectiva do treinador, quando você recém chega, e o trabalho do Kuka é um trabalho a curto prazo, você vai botando as estratégias aos poucos e os jogadores, e eles também têm o tempo deles ali pra entender essas estratégias. O trabalho do Osório exemplifica muito bem isso. O trabalho do Osório, os jogadores batiam sempre na tecla de olha, gente, a gente tá entendendo o trabalho do Osório ainda, a gente tá buscando entender o que ele quer passar pra gente, a gente tá buscando entender as ideias dele. Ponto. Então, acho que o Kuka, nesse sentido, ele tá bem à frente. Mas quando o Kuka vem e fala que o Atlético ainda não se encontrou, que ele não entendeu ainda como o Atlético deve jogar, dá pra dizer que o Kuka tá criando seus próprios fantasmas. E, volto a dizer, o trabalho do Kuka é muito bom. O trabalho do Kuka eu tô elogiando aqui, não pelo grau de aprovação que ele tem em relação à torcida do Atlético. Eu tô elogiando aqui porque você tá falando de um trabalho de, cara, dez jogos, nove vitórias. Você tá falando de um trabalho de um aproveitamento quase perfeito e o jogo que perdeu também é completamente compreensível você perder o jogo como foi contra o Grêmio. Então, desde que chegou, o Kuka mudou o Atlético, transformou o Atlético num time muito mais competitivo. A questão é que eu acho que falta uma noção que essa competitividade que o Kuka trouxe não é porque tem muitos jogadores físicos. Não é porque tem muitos jogadores que, assim, priorizam muito mais esse jogo sem bola, de pressão, de ataque ao espaço, de tá sempre correndo, de tá sempre se movendo, do que os jogadores que cadenciam mais o jogo, que valorizam mais a posse de bola, que tem o jogo mais cadenciado. O Atlético, ele é competitivo porque, de alguma maneira, o Kuka convenceu os jogadores que eles têm que competir o tempo inteiro. Tanto que você tem o Fernandinho competindo o tempo inteiro, quanto tanto que quando você tem o Godó Esquivel competindo o tempo inteiro, que, na teoria, são muito mais jogadores de um modelo de jogo de cadência, de valorização de posse, de um jogo muito mais posicional do que Julimar, Coed, o Madson, jogadores muito mais brutos. Então, assim, não tem um perfil ideal pra ser um jogador competitivo. O Kuka conseguiu passar esse recado pro elenco como um todo. O grande ponto aqui que a gente vem debater é Ah, não sei como o Atlético tem que jogar ainda. É uma questão que a qualidade dos jogadores precisa falar mais alto. A qualidade dos atletas do Atlético, assim, quando você bota numa balança Julimar e Coed e quando você bota numa balança Zapeli e Cristian, não deveria ser uma escolha difícil pro Kuka. Não deveria ser uma escolha que ele fica muito pensativo. Isso sem falar da não utilização do Fernando, da não utilização do Gamarra, da não utilização do Romeu, do Filipinho. Todos são jogadores importantes, mas pensando em contexto de time titular, Coed e Julimar não merecem ser titulares do Atlético. E acho que em nenhum momento mereceram. O jogo contra o Cuiabá também não pode ser algo pra gente se auto-sabotar. O jogo contra o Cuiabá não pode ser uma partida que realmente foi excelente do Atlético nessa estratégia dos três pontas pra gente também levar isso como verdade absoluta. O Kuka vem numa sequência que não é possível que ele tá gostando que ele viu contra o Grêmio principalmente no segundo tempo. E o primeiro tempo contra o Inter também eu acho que foi até ok. mas o segundo tempo enquanto o Atlético tinha 11 enquanto o Atlético tava buscando gol eu acho que foi o melhor momento do Atlético no jogo. Então é aquilo. O campo tá falando pro Kuka. O Kuka tá falando que focar no meio campo valorizar jogadores ali que te dão um pouquinho mais de qualidade é o que vai dar o retorno pro Atlético. Essa questão de não saber como o Atlético joga é até difícil de entender porque você tá tendo ali a resposta óbvia. Quando você for dando mais maturidade pra esse time quando você for dando mais entrosamento pra esse time você vai perceber ainda mais que cara você optar em tirar um Julimar e botar um Christian vai fazer sentido. Você tirar um Coelho e botar uns a pele vai fazer sentido. Porque cara independente de qualquer coisa no futebol o talento fala mais alto. Ah mas você pode ser muito mais competitivo sem bola. Não tem problema. O talento tem que falar mais alto. E se você prioriza um jogo físico a um jogo que suas individualidades falem mais alto sendo que suas individualidades entregam tanta competitividade quanto os jogadores mais físicos você tá errando. E eu espero que o Cuca não insista no erro. Eu espero que o Cuca não foque em peças que dificilmente vão dar o retorno que ele quer. Se o Cuca quer um esquema com três pontas ele precisa entender que ele não tá no galo. Ele precisa entender que não é Queno, Vargas e Huck. É Coelho, Canobi e Julimar. E olha que eu acho que o Canobi merece completamente ser titular do Atlético e Coelho e Julimar podem ser bons reservas. Mas botar essas peças em posição de protagonismo é se auto-sabotar. Botar essas peças numa posição de titulares absolutos na minha visão é se auto-sabotar. Na minha visão é optar por um caminho que tende a te dar menos retorno. O Atlético ele tem pelo menos ali seis, sete mil campistas pra ter um setor forte sempre. Eric Fernandinho Filipinho não vou contar com Gabriel a gente já tá falando de três Eric Fernandinho Filipinho aí Christian aí Isapeli cinco aí você pode ter o Canobi ali seis você pode ter outros jogadores ali no setor também Alex Santana que eu acho que é de um ritmo menor o Zé Vitor que eu acho que é de um ritmo menor mas se você tiver uma boa base ali eles podem compor bem o setor e você vai priorizando ali jogadores que primeiro tecnicamente superiores segundo te aproximam do gol terceiro não te deixam tão vulnerável em transição porque nessa estratégia o Atlético ataca perde a bola e já toma contra-ataque ataca perde a bola e já toma contra-ataque então fica numa posição vulnerável defensivamente porque o ataque ele não segura essa bola na frente independente da movimentação independente da configuração então entende quando eu falo que o Cuca ele tá criando seus próprios fantasmas em nenhum momento essa formação foi cogitada antes da chegada do Cuca e não que o Cuca não possa criar eu acho ótimo o Cuca trazer alternativas pra gente e acho que essa alternativa que o Cuca trouxe dos três pontas pode fazer sentido mas tá muito óbvio que não é a melhor alternativa você ter repertório não significa você ultrapassar o limite da razoabilidade da coerência e olha o Cuca mesmo errando pelo menos na minha visão e acho que na visão de muitos porque o que eu recebo de reclamação aqui antes dos jogos é uma enormidade eu acho que o Cuca conseguiu transformar o time competitivo independente de quem esteja em campo esse é o grande mérito do Cuca até agora no Atlético então seja numa formação que a gente acredita que é ideal seja na formação que ele quer testar até entender onde essa formação pode nos levar o Cuca transformou o Atlético no time competitivo só que eu não quero ser só um time competitivo eu quero ser um time competitivo com um coletivo forte com individualidade se sobressaindo e com o time que tá em campo eu acho difícil a gente conseguir os dois itens eu vejo hoje nesse cenário como um todo o Fernandinho sendo facilmente marcado e a gente não tendo alternativa de criação no meio eu vejo jogadores que são jogadores muito mais de ataque que o espaço tendo que criar e não encontrando essa capacidade de buscar soluções eu vejo jogadores limitados tecnicamente tendo que encontrar soluções contra defesas fortes beleza a gente ganhou do Inter a gente ganhou do Cuiabá a gente perdeu do Grêmio a gente pode ganhar do Juventude a gente pode ganhar do Vasco e a gente pode seguir da maneira que tá mas aí que a gente entra novamente no como aí que a gente entra novamente no beleza é só o resultado ou como a gente consegue esse resultado importa eu quero ver um atlético apresentando o futebol melhor eu quero ver o atlético sendo mais protagonista eu quero ver o atlético criando mais chance eu quero ver um atlético não sendo só um time mecanizado ah vou competir 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 em algum lance eu abro pra cá não tomo gol e beleza porque em algum momento esse método fica batido beleza o atlético ganha 15 dos 15 primeiros jogos 16 né que já perdeu um o atlético consome 45 de 48 pontos vamos pensar no melhor cenário do mundo cara daqui a pouco sabe o que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo ano passado o que aconteceu com o Botafogo ano passado não foi uma questão só de sorte foi uma questão de estratégia um time que jogava nessa questão do ataque ao espaço na transição o tempo inteiro começou a ter que ter a bola e quando você tem que ter a bola cara você fica muito mais desconfortável porque é um jogo muito mais difícil então de alguma maneira eu tô pedindo pro Cuco optar pelo caminho mais difícil porque agora pode ser que nos atrapalhe um pouquinho e eu nem acredito nisso mas lá na frente você precisa saber jogar com bola porque o Flamengo ganha um monte de coisa porque sabe jogar com bola porque o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil porque sabe jogar com bola porque o Inter o Fluminense foi campeão da Libertadores e o próprio Inter tava na semifinal da Libertadores porque sabe jogar com bola time que joga só em transição vai ter algum momento que vai falhar vai ter algum momento que a parte física vai falar mais alto vai ter algum momento que a parte estratégica vai falar mais alto então o que eu quero é um Atlético que saiba jogar nos mais diversos cenários o que eu quero é um Atlético que beleza vai jogar fora de casa quer um jogo mais reativo joga sem problema mas eu acho que o jogo que precisa falar mais alto é um jogo onde as principais individualidades do Atlético estejam juntas e próximas imagina um 4-4-2 com Eric Fernandinho Zappelli, Christian Canobio ou Pablo Amastriano e Godoy e Esquivel pelos lados você pode ter várias conexões cara você pode ter a conexão Canobio, Esquivel pela esquerda você consegue ter a conexão Fernandinho e Zappelli por dentro você consegue ter a conexão Christian, Godoy pelo lado direito todos os jogadores talentosos todos os jogadores criativos todos os jogadores que vão te aproximar do gol assim eu não estou falando que pelo fato do Kuka não fazer o que eu quero o Kuka está errado mas eu acho que o Kuka pelo fato da estratégia dele não estar sendo capaz de fazer o Atlético vencer os jogos da maneira como a gente imaginava eu acho que vale ele reavaliar porque ele sabe que tem que reavaliar quando ele volta com Christian Zappelli no segundo tempo é uma grande bandeira branca do Kuka em relação beleza o meio campo ali também precisa ser olhado com mais carinho volto a dizer o meio campo é o setor protagonista do Atlético se o Kuka não olhar com carinho para o setor que tem o Fernandinho que tem Zappelli que tem Christian em algum momento ele vai precisar fazer isso em algum momento ele vai ser obrigado a fazer isso então volto a dizer a maneira como o Atlético tem que jogar não vou falar que é óbvio mas está muito na cara e o Kuka está criando seus fantasmas sim valeu pessoal estamos juntos é nós espero que tenham gostado do conteúdo deixa o like se inscreve no canal vambora